Oi gente, chegou nosso 7 de setembro. Esse ano as comemorações serão bem diferentes, mas nem por isso serão menos patrióticas. É hora de valorizar ainda mais nosso brasão, nossa bandeira, nossas cores, nosso povo e nossa cultura. Valorizar também todos os demais símbolos da independência e da riqueza de nossa nação. E que tal a gente colocar a bandeira do Brasil na porta de nossa casa, nas janelas de nossa casa e assim a gente começar a desenvolver uma verdadeira cultura verde e amarela no Brasil? Vista-se de verde e amarelo e demonstre para todo mundo ver o amor que você tem pelo nosso país. Feliz 198 anos de independência Brasil, que Deus abençoe a nossa nação.